Continuando aqui na Fincato Story, eu quero dar umas dicas aqui, olha só, gente, pra você compor o seu look. O dourado tá sempre em alta, né, gente? E olha que fofinho esse óculos, que lindo! Bem a cara do verão, né? Puro charme, olha isso, gente! Essa loja tem muito bom gosto, né? Olha isso, e olha aqui, gente, que lindo! Vamos aos cintos! Olha as opções, que bacana! Aqui, ó, gente, olha aqui! Lindas opções, né? Agora vamos ver qual é o look que a Juliana vai apresentar para a gente. Uau! Esse look eu trouxe pra vocês uma peça bem diferenciada, ele é um conjunto, o nosso conjunto Paola. Eles se compõem por essa calça pantalona que tá super em alta agora, a pantalona, tá? Ele não fica transparente, tem o forrinho aqui na parte de baixo. E esse look a gente tem disponível aí também no tom de nude. Tanto branco quanto nude combina bastante com o dourado, que não é só de roupa que a gente vive, acessório também, né? Tanto a gente trabalha com os acessórios com até um ano de garantia, com a marca da Glau Martins. A gente tem muita opção, os brincos são o nosso forte, braceletes também, peças super diferenciadas de todo gosto, mais grossinho ou mais fino pra quem gosta. Então tem bastante semi-joia pra vocês aderirem e fazer toda a diferença no look, né? E esse look tá super confortável, né? Confortável muito demais. Aqui na parte de cima ele é bem firme, você pode usar ele também como tomara que caia ou amarradinho no pescoço. Olha como ele é, ele é uma capa. Ah, e tem o lastex aqui atrás ainda, olha que lindo, é uma capa. Não, gente, e esse look aí tá divino? E ele saiu bastante aqui na loja, a gente tá com as últimas unidades dele já. Sério, imagina, né? O pessoal tá curtindo bastante também. Bastante. Muito bom gosto e é uma peça assim que você não vai só usar no réveillon, no sérão inteiro. Sim, depois dá pra usar separadamente também. Essa parte de cima, essa capa, dá pra super usar como shortinho jeans na parte de baixo, usar como uma saída de praia também, fica bem legal. Adorei, amei, amei. Vamos ao próximo look!